Olá, as férias chegaram e muita gente aproveita para pegar a estrada, hora de redobrar os cuidados. E além de revisar o carro e ter a documentação em dia, é preciso dirigir com prudência. O governo federal reuniu quatro ministérios em uma ação integrada para reduzir o número de acidentes no trânsito. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Macie Trombieri, assessora especial para assuntos de comunicação social do Ministério das Cidades. Tudo bem, Macie? Muito obrigada por ter vindo. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre campanha, sobre prevenção de acidentes. Bom, a imprudência é a grande vilã nas estradas? Com certeza. Mas a imprudência decorre de uma falta de uma consciência coletiva com relação aos riscos. Então, na campanha a gente bate muito na questão da consciência das pessoas. A maioria das ações nesse tripé, que é a educação no trânsito, as campanhas de conscientização e a fiscalização, o resultado vem principalmente quando a coletividade assume a consciência do risco que é estar em uma via pública dirigindo ou como pedestre, ou como ciclista, ou como motociclista. Bom, olhando o Brasil como um todo, existe alguma região que preocupa mais? Pois, a região preocupa mais, inclusive, com relação ao tipo do veículo, que são as motocicletas no Nordeste. É um crescimento muito grande. Em 10 anos, a falta de motocicletas cresceu 357% no país, né? E hoje já são responsáveis por 25% dos óbitos no trânsito e também são responsáveis por cerca de 153 mil internações no SUS. Então, além das vítimas que perdem a vida imediatamente, tem muitos sequelados que ficam com traumas para o resto da vida. Então, é um segmento que agora a gente vai fazer campanhas importantes com relação à motocicleta, com foco no motociclista, né? Para tentar reter um pouco dessa expansão. São eles que morrem mais no trânsito? Na verdade, eles têm uma proporção importante nas mortes no trânsito. Porque, apesar da frota ser de 18 milhões, frente a uma frota total de 73 milhões de automóveis, eles acabam correspondendo por um número maior de mortes. Pela lógica bastante conhecida, né? Que ali o motociclista está muito mais exposto, né? E isso faz com que os traumas, as batidas sejam muito mais graves. Mais graves, né? Mais graves. Então, a gente tem que ter uma atenção especial com esse segmento. Houve um crescimento da flota com relação àquele pessoal que teve ascensão de classe, conseguiu adquirir sua moto. E é importante que tenham a moto, é importante que eles tenham o deslocamento. E é importante também que eles recebam essa consciência do risco que é maior entre os motociclistas. Bom, que ações que você poderia destacar que deram certo e trouxeram bons resultados nos últimos anos? Olha, desde que o Brasil firmou o Parada, o Pacto Nacional pela Redição dos Acidentes, que foi a resposta para a ONU da nossa ação, que integra ações de educação, de legislação, de fiscalização e campanha de conscientização, houve vários momentos que a gente pode dizer assim, nesse campo não dá muito para comemorar porque tem muita morte. Mas tem vários acertos. A gente vê em segmento, está falando de motociclistas. São Paulo, que é uma cidade que tem a maior flota de motociclistas do país, ele tem agora, teve agora nos primeiros nove meses de 2012, uma redução de 16% nos óbitos. É uma redução importante. Nós tivemos no Rio de Janeiro, por conta da Lei Seca também, uma redução importante nos óbitos no Rio de Janeiro. No país todo, considerando 2011, que nós não temos fechado ainda, são dados preliminares do Ministério da Saúde, a gente já vê uma redução geral de 2% no número de óbitos. E a frota nesse período cresceu quase 9%. Então, houve uma inflexão da curva e a gente acredita que as ações continuadas, essa foi a colocação da presidenta, né? De a gente tivesse condições, ela deu condições para que o Denatran, o Ministério da Cidade, trabalhasse de forma constante. É o que a gente está fazendo. Então, todas as campanhas que a gente fez desde então, desde 2011, desde março de 2011, todas tiveram redução importante pelos dados da Polícia Rodoviária Federal. O Réveillon do ano passado, por exemplo, foi de 44% com relação ao ano anterior. Nós temos uma redução agora no último feriado, tivemos nas rodovias, apenas nas rodovias federais, que é a estatística que a gente tem mais rápida, em torno de 19%. No outro feriado de finados, tivemos 17%. Então, a gente vê que está havendo progressivamente resultados que redundam de menos traumas para as famílias, que redundam menos custo para o país, enfim, é uma série. E agora, com ações envolvendo outros ministérios, envolvendo essa força com o Ministério da Justiça, Ministério do Transporte, Ministério da Saúde, o governo está agindo bem, mas é o outro lado, o governo faz e a sociedade também precisa... Fazer sua parte, né? É, precisa criar essa consciência coletiva de forma que se torne... Que nem aqui em Brasília tem a faixa, quando a sociedade se apropria de uma consciência, isso sedimenta e acaba por refletir diretamente na redução dos óbitos, dos acidentes. É tudo uma questão que a sociedade adotar isso. O governo tem que fazer a sua parte, tem que fiscalizar, tem que educar, tem que fazer campanha de conscientização, porque a campanha de conscientização que vai na televisão, tudo é a forma de educar adulto. As novas gerações, elas já estão... Crescendo nesse ambiente, né? Com esse tipo de informação já na escola, em casa. A gente já pode ver que nós fizemos uma campanha chamada Paradinha, que foi ver para as crianças, que as crianças chamaram a atenção dos pais, porque todo mundo que a gente conversa, que a gente fala, fala, olha, ela em casa, meu filho chama a atenção, né? Então, isso realmente é normal, as novas gerações estão melhor formadas do que a nossa, e isso tem um reflexo de longo prazo importante, mas é preciso continuar a educação no trânsito. A lei seca, desculpe interromper, mas só voltando à questão da lei seca, o senhor acredita que ela ajudou bastante na redução desses números? E agora ela está mais rígida, né? Ela está mais... sofreu mudanças, né? Está mais rigorosa. O que se espera agora? Olha, a lei seca, quando ela foi implementada, ela teve um resultado imediato, né? A mídia, principalmente, vocês colaboraram muito colocando esse assunto em pauta, e houve uma redução imediata. Depois, com a sensação de impunidade aumentando, né? Foi preciso deixar a lei mais rígida, que a presidenta Dilma acabou colocando, quer dizer, o Congresso Nacional aprovou, a presidenta sancionou, a lei agora é mais rígida, e eu não sei se as pessoas, elas estão atentas à consequência. Então, vamos relembrar. Vamos alertar. Não, a consequência dessa lei é que agora não adianta que ela estourar. Eu não sopro o bafômito, eu estou impune com relação às questões criminais envolvidas na alcoolemia e no trânsito. Por quê? Se você se recusar a fazer o teste do bafômito, as outras provas, provas testemunhais, de vídeo, de foto, as outras formas que vão ser regulamentadas e estão aí já valendo, a verdade é que a pessoa já sai dali com o processo criminal. Então, a sensação de impunidade, as pessoas ainda discutem se isso é efetivo, realmente o tempo dirá. Mas, no caso da pessoa, do ato de beber, do ato de se encontrar bêbado no volante, essa impunidade no ato, ela pode acabar. E a punição também está mais severa, né? A multa é mais salgada. A multa é mais salgada. Mas, para você ver como é que a questão das multas é uma coisa, nem sempre a pessoa colocar a multa, falar assim, ah, dói no bolso da pessoa. A pessoa só sente quando dói no bolso. Mas, pagar, você pagar mais de 3 mil reais ou 1.900 reais para uma multa e ir preso. Eu acho que qualquer um que tiver o dinheiro prefere pagar a multa e não ir preso, né? Então, a dor no bolso, ela parece que dói mais, né? Faz mais efeito, né? Isso. Desde a Lei Seca, as multas por alcoolemia, elas aumentaram em 10 vezes. Então, passaram de 11 mil, só no nosso sistema lá, que o nosso sistema só mede multa que vem no Estado para o outro. Ela passou de 11 mil para 123 mil multas. Ou seja, o pessoal está muito mais multado e nem assim houve uma consciência de que isso é pior. Quer dizer, a multa, ela deve ser um instrumento de coibição, de educação, né? Mas, se ela, junto com as outras ações, que é o processo administrativo, o processo criminal, ela vai realmente, tende a dar um resultado muito importante. Bom, qual é o nosso maior desafio, né? Como é que a gente pode reduzir essa violência no trânsito? Olha, como eu disse, esse tripé de você ter uma educação para ter uma geração formada a longo prazo com consciência no trânsito, é muito importante. Essas medidas todas tomadas com relação à legislação, o rigor na fiscalização, muito bem feito pela Polícia Rodoviária Federal e agora dessa, com a junção... Essa ação integrada, né? Essa força-tarefa, né? Exatamente. É uma ação integrada com os DETRANS, com as companhias municipais, tudo. Então, esse tripé com a legislação é importante. E a gente, estando presente de forma não espasmódica, como acontecia, mas direto na mídia, conscientizando, realmente eu não tenho dúvidas que teremos uma redução importante e um aumento da consciência coletiva. Bom, qual é a mensagem para quem está saindo de férias, vai pegar estrada, né? Qual é a orientação para o motorista? Eu acho que, de forma geral, a orientação, a gente fala assim, não é um... Eu gosto de falar que a gente tem uma escolinha de DETRANS, né? Falar que é risco nas ultrapassagens, todo mundo sabe que é o que mata mais, é porque causam colisões frontais, né? Se falar é beber e dirigir, fala que isso... E outro tipo de drogas que se usa na estrada. Mas eu acho que a consciência, ela parte do princípio, de forma geral, quando as pessoas começam a respeitar os mais frágeis no trânsito. Se a gente tem a criança, o bebê, a criança, a mulher, e na sociedade a gente respeita isso, porque temos o pedestre, o ciclista, o motociclista, porque a partir desse momento que você cria essa, eu vou dizer, essa ligação afetiva e de respeito com o mais frágil no trânsito, isso tende a criar uma civilização mais educada no trânsito. O resto a gente já sabe, os carros em boas condições, cuidados nas chuvas, né? A questão das ultrapassagens e o momento exato para fazê-los, a questão da velocidade. Então, tudo isso, quem está na estrada já deveria saber, né? E não beber, claro, né? Lógico, essa aí nem se fala, né? Tá certo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje e até uma próxima oportunidade. Estou à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações na página do Ministério das Cidades. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.